A questão de segurança é o tema mais importante para nós aqui. A gente tem outros temas, mas a segurança é o mais importante. Nós aqui temos uma característica de que nossa segurança é chamada de orgânica, ou seja, são funcionários que sabem tudo da nossa vida. Eles trabalham aqui há muitos anos, tem uns que já estão há mais de 15 anos, então eles sabem mais sobre os filhos dos moradores daqui do que às vezes os próprios moradores. Então, eles são o tempo todo reciclados, eles fazem curso na Polícia Federal, então eles têm certificação de segurança, de situações de ataque, eles têm treinamento sobre primeiros socorros, eles têm treinamento sobre apagar incêndio. Então, é um conjunto de habilidades que eles são treinados, e esse treinamento, periodicamente, ele é checado, verificado, com testes, com simulações. Então, desde um morador que passe mal aqui e tal, que precisa ser socorrido, eles sabem o que precisa fazer, para onde levar. Então, a nossa segurança, ela cuida tanto da questão da portaria, de você do lado de fora para o lado de dentro, os ataques, como esse cuidado com os moradores mesmo, internamente. E os seguranças, eles têm, são quatro turnos, quatro equipes, cada equipe tem um chefe, tem um líder, e essas pessoas sabem muito bem lidar com nossos moradores. Bem, faz muito tempo que a gente não contrata, né? A nossa turma é uma turma muito estável. Na nossa gestão, que nós estamos aí no terceiro ano, nós não contratamos nenhuma pessoa, e também não demitimos, né? Então, a gente tem, assim, a nossa família Melville, é um grupo bem estável o tempo todo, e a gente entende que trabalhar com segurança externa, terceirizada, que muda muito, não é muito bom. Porque todo esse conhecimento que existe, né? E esse carinho, né? Eles têm um carinho pelas crianças, por todo mundo que vive aqui. É importante separar o que é um condomínio e o que é uma associação. Nós aqui somos uma associação. E a associação, ela tem, nós somos responsáveis pela segurança patrimonial de todas as áreas comuns. Segurança das pessoas e patrimonial. Nós não somos responsáveis pela segurança interna das residências. O morador pode contribuir. Ele pode contribuir cuidando das suas coisas, fechando a porta, comunicando que quando ele vai viajar, que ele vai viajar, porque aí a nossa segurança faz todos os dias um cheque, vê se está tudo em ordem. Então, muitas vezes, os problemas acontecem dentro da casa do morador, pelas pessoas que visitam a casa dele, amigos de pessoas que, às vezes, amigo de amigo, que vêm junto. E muitas vezes, os problemas que acontecem, de furto, algum problema, eles, geralmente, eles acontecem com pessoas que são muito próximas da família. E o maior desafio é a gente cuidar do nosso grupo mesmo, de achar que aqui está tudo a salvo. E não é assim, né? Os problemas acontecem em todos os lugares. Então, o cuidado que cada um tem que ter é bem importante.